Em 1993, a Polícia Militar do Estado de Rondônia criou o 5º Batalhão de Polícia Militar, tendo como primeiro comandante-geral o Major Wagner Wilson Moreira Borges. A primeira sede era situada na Rua da Beira, no bairro Lagoa, às margens da BR-364. Por este grande marco na segurança pública, é comemorado no dia 14 de outubro mais um ano do batalhão conhecido como Guardiões da Leste. São 28 anos de história ligada ao profissionalismo, dedicação e comprometimento a proteger a população rondoniense. O aniversário de 28 anos do Batalhão Belmont significa momento de nos confraternizar e de comemorar os avanços do batalhão e os resultados alcançados nesses 28 anos e principalmente no ano de 2021. Então assim, o Batalhão Belmont é um batalhão de suma importância para a nossa Polícia Militar, compreende e é responsável por uma área populacional muito grande, que é a nossa Zona Leste da capital, mais os municípios de Candês e Itapuando Oeste. E também é o batalhão que mais produz, que mais tem as estatísticas positivas em todo o estado de Rondônia. Então o Batalhão Belmont hoje, 5º Batalhão, se supera em todos os meses e bate os próprios recordes. Então temos muito a comemorar e hoje é um dia de reconhecer a nossa tropa, de agradecer pelo serviço que é executado todos os dias no combate à criminalidade e em prol da nossa sociedade. É um marco na história do 5º BPM, nós estamos vendo essa festa bonita, proporcionada aí por toda a tropa do 5º Batalhão, desde o seu comandante até o seu policial mais moderno. E como eu falei aqui, a corporação se sente gratificada, parabeniza o 5º Batalhão por mais uma primavera completada, parabeniza todos os seus policiais, seus oficiais e as praças, que têm trabalhado diuturnamente, incansavelmente, com essa responsabilidade e também com esse retorno que a sociedade espera, precisa e merece na área de segurança pública. Em alusão a essa importante data, foi realizada a semana de aniversário do 5º BPM, com eventos voltados aos trabalhos realizados pelos policiais, jogos internos, entre outros. A conclusão desse ciclo foi a formatura realizada no auditório da faculdade Unopar. O aniversário do Batalhão, esse ano, diferente dos demais, nós programamos uma semana de eventos voltados à tropa do Batalhão Belmont, aos nossos familiares e, principalmente, à sociedade. Hoje nós temos a solenidade propriamente dita, que nesta data nós comemoramos o aniversário do 5º Batalhão e amanhã teremos a nossa confraternização voltada ao nosso público interno e aos nossos familiares.